Segue no Instituto Médico Legal, o ML de Alfenas, o corpo do motociclista Marcos Paulo Teixeira, de 27 anos, ele que morreu ontem à noite, após se envolverem em um acidente de trânsito na Avenida Presidente Venceslau Brás, no bairro Estância São José, na Zona Leste. De acordo com a Polícia Militar, assim que a equipe chegou ao local do acidente, o motorista de 42 anos, da Doblô, já havia sido socorrido e levado para o Hospital da Santa Casa. Segundo informações repassadas pela PM, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU, o motociclista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os militares estiveram no hospital em contato com o motorista da Doblô, e aí ele relatou que estava na rotatória da avenida. Ele disse que teria avançado para retornar sentido centro da cidade. Nesse momento, ele teve o veículo atingido pela motocicleta, uma Yamaha, que seguia no sentido bairro, no sentido leste. O motorista permaneceu internado, recebendo os cuidados médicos. Ainda segundo a polícia, ao ser verificada a documentação dos condutores, ficou constatado que tanto o motociclista quanto o motorista do Doblô, que é uma Fiat, são inabilitados. Além disso, o Doblô foi apreendido pela falta de licenciamento e foi removido até o pátio do Detran. Já a motocicleta e os pertences da vítima foram entregues a um condutor habilitado. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Segundo a funerária municipal, o corpo de Marcos Paulo Teixeira vai ser sepultado às cinco horas da tarde, aqui em Poços de Caldas, no Cemitério da Saudade. Nesse momento do resgate, é do motorista da Doblô. Vocês têm ideia do tamanho do impacto? O tamanho que foi aí a pancada? O motorista foi levado para o hospital. Infelizmente, o motociclista não teve aí a mesma sorte. Não sei se é sorte, se se envolvia num acidente, mas o motorista sobreviveu e o motociclista acabou. Agora, esse trecho, esse trecho tem que fazer alguma coisa. tem que ser feito algo, já não é a primeira vez que pessoas morrem nesse trecho. Eu vou fazer um merchan, é de frente a grampneus ali, onde o pessoal faz o retorno. E aí o que acontece? Quem vem do lado de cima, vem na alta, vem em alta velocidade. Eu não sei se é o caso do motociclista, nem vou entrar no mérito da questão, porque não é mais o caso. O que a gente cobra aqui, das nossas autoridades, porque ali tem jogo de empurra e empurra. Ali é o DER. É isso, acho que, Diana, só confirma para mim. Ali não sei se é o DENIT ou se é o DR que é responsável por esse trecho. Mas sempre tem jogo de empurra e empurra entre município e esses órgãos responsáveis pelas nossas rodovias também. Tem que ser feito algo nesse trecho. Eu sou muito a favor do radar. Para mim, o radar é a única coisa, realmente, eu sei que causa uma polêmica, porque quando você coloca radar, gera aquele negócio, né? Ah, mas é fábrica de multas. Bom, até hoje ninguém provou nada aqui em Postos de Caldas. E não é fábrica de multas. E se você anda certo no volante, se você não ultrapassa os radares, você não vai ser multado. Você não vai ser multado jamais. E veja o João Pinheiro aí, o que aconteceu? A diminuição dos acidentes. Tivemos, infelizmente, essa semana também, uma vítima fatal, um mototaxista lá na João Pinheiro. Então, é uma segunda semana, a gente fica triste. A questão aí de ser inabilitado ou não, nesse caso, que respondam na justiça. É um crime de trânsito também. O motorista aí certamente vai responder por isso, pelo fato de não ser habilitado. Mas eu acho que o mais importante nesse momento, antes de mais nada, é a nossa solidariedade aos familiares do motociclista, todo o nosso respeito aqui no plantão, mas uma atenção maior de quem tem que zelar por esse local. Radar? Não sei se seria possível, através das leis. Hoje, realmente, conversando com o Rafael há um tempo atrás, lá do Demutran, até com relação à implantação de redutores também. As pessoas costumam pedir muito redutores, principalmente nos bairros, né? E não é muito assim. Tem local que a lei não permite. Tudo tem que ser dentro da lei. Tudo tem que ser dentro da lei.